A História das Amazonas 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 Artemis, Demeter, Ecate, Afrodite e Atena, e termina com a Era, que é a deusa das mulheres. Sempre, na minha memória, pintada como se fosse uma vilã, como se fosse uma mulher arrogante, ciumenta de seu marido. Marido esse, Zeus, que sempre traiu ela em todas as histórias, mas sempre saía como o aventureiro, o cara que pode fazer qualquer coisa, afinal ele é um deus. E a Era é aquela que tinha a inveja do seu marido, sempre pintada como vilã. E bem, isso acaba sendo reflexo da nossa própria sociedade machista, que vai permitir que os homens façam qualquer coisa, enquanto as mulheres têm um papel muito definido e de subserviência. E é nessas primeiras páginas, a Era, a Mulher de Mil Olhos, ela vê o passado e o futuro e todo o sofrimento das mulheres, que são, que elas, aqui retratados, por exemplo, nesses vasos gregos, que são característicos do período helênico, da violência que a mulher sofre por várias coisas, seja ela violência doméstica, escravização, repressão, humilhação, agressão, assassinato. Todas essas histórias gravadas e na memória, nesses vasos e na própria história, se repetindo a todo momento. E essa é a representação. A cada página virada, nessas primeiras páginas da história, olha só, essa página dupla, ela é um quadro para ser pintado ao mesmo tempo que tem uma narrativa super forte sobre a violência que as mulheres sofrem desde o início dos tempos. Essa violência vai trazer uma revolta para as mulheres, deusas, que vão fazer uma audiência com os deuses, com os eus, e pedir para que isso seja refeito, seja revisto. Por que as mulheres sofrem violência? Aí chega até o deus dos mares lá e fala, vamos matar então toda a humanidade, né? É muito fácil, é só afogar todo mundo. Aí a era fala, não, não são, não é os homens a humanidade, é os homens o sexo masculino, que está tanto nos homens a humanidade quanto nos homens os deuses, que são vocês. É Apolo, é o próprio Zeus, é Dionísio, que abandona também as suas atrizes. São todos essas representações masculinas, que na sua própria representação vai ressaltar alguma coisa da humanidade, alguma coisa que vai remeter à violência. Bem, a própria, a história vai se desenvolver com uma revolta das, com uma derrota das deusas, que os deuses e os outros deuses não querem nem saber, até caçou um delas. E aí essas, as seis deusas, tirando Hera, vão fazer as suas próprias amazonas, e aí a gente tem a criação de uma, de seis tribos, cada uma com cinco amazonas. E essas são as primeiras amazonas que vão andar pelo mundo durante a noite, escondidas sobre o véu da noite, para não serem encontradas pelos deuses, especificamente o deus que tudo vê, que é o Apolo, que está sempre com o sol, né? Representando o sol. No desenvolver disso, que a gente vai conhecer a Hipólita, que é uma mulher. E essa, esse é o plano secreto da era, que não bate de frente, porque se ela se afrontar demais, ela vai sofrer violência doméstica. Trata aqui de violência doméstica, tem uma passagem, inclusive, que, eu não lembro se é o Dionísio, acho que não é o Dionísio, é o outro, é outro deus. Ele vai falar com a era, e a era está com uma mancha roxa no olho. E ele fala, você é uma deusa, você tem, você mesma disse que esses corpos, eles são representações que a gente pode alterar a qualquer momento. Por que que você não se cura? A era fala que essa mancha, ela serve para marcar também, e para mostrar a violência que existe, que os homens praticam, não importa se são deuses ou se são humanos. Então, isso é simplesmente para ressaltar essa violência que elas sofrem. Bem, enfim, aqui a gente tem a hipólita, é uma humana que acaba se envolvendo em algumas situações que vão ajudar ela a se conectar com essas amazonas, que são quase lendas, né, vivendo na noite, nessa noite antiga, e matando homens que escravizam mulheres e libertando essas mulheres. A hipólita reúne essas mulheres libertadas, convence as amazonas semideusas, e se, aí a gente tem a sétima tribo, que é a tribo da hipólita. E essa tribo, ela só cresce a cada novo encontro, a cada novo embate com escravizadores, com abusadores, que sobram nesse local. Bem, a história, ela acaba se desenvolvendo para o exílio delas em Tesmícera, e tem toda uma história bem legal de como isso vai levá-las para o exílio, mas também vai jogar algumas pistas, ou eu diria sementes, de não necessariamente outras tribos, que agora nos quadrinhos da Mulher Maravilha a gente tem outras tribos de Amazonas, tribos perdidas e tal, que ficaram na terra, não foram para o Tesmícera. Funciona dessa forma, mas eu acho que funciona muito mais, e essa era a mensagem da Kelly Sue, de mostrar como a revolta das amazonas, ela planta uma semente nas próprias mulheres, que elas podem ser mais, elas não são um ser de segunda categoria, elas não são um ser subserviente, elas podem lutar pela sua liberdade. Basicamente, as amazonas, elas terminam perdendo sua liberdade, isoladas no mundo, mas a movimentação, as coisas que elas fizeram, foi responsável para trazer uma nova possibilidade para as mulheres, para plantar essa semente, de que elas podem ser mais do que acabam sofrendo, com abusos, violência e tal. Enfim, cabe perfeitamente dentro da cronologia, como você pode ignorar qualquer cronologia, qualquer pessoa. É uma história sobre Amazonas, criada no cenário, nem no cenário, mas criada pela editora DC, pela Kelly Sue Deconic, e que pode ser lida por qualquer leitor, não precisa ser o leitor da Mulher Maravilha, não precisa ser o leitor de super-herói, porque não é uma narrativa de super-herói, é uma narrativa épica, ou talvez, eu diria, trágica, uma mistura bastante grega para todo esse desenvolvimento como inspiração artística do Art Nouveau, que cabe perfeitamente, traz todo esse realismo quase fantástico de super cores, florais e tal. Enfim, sensacional. Isso aqui, certeza, é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Terminando o ano com essa história, valeu bastante a pena. Enfim, esse foi Mulher Maravilha, ou, na verdade, a história. Histórias Amazonas, detestei esse título, ou a pior coisa é o título, totalmente quebrado. A História das Amazonas. Essa é a história das Amazonas. A História das Amazonas, contada pelas Amazonas. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o papo do Preço Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Preço Gáudio, eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda o canal a trazer, sempre melhorar e trazer coisas novas, essa revista, especialmente, eu comprei naquelas promoções que a Amazon fez, e que vale a pena, vale bastante a pena. Eu estou, bem, vai ficar meio datado, mas eu ainda quero ver os outros Black Label, que agora o mais recente que lançou, que eu lembro, é do Aquaman, que também é um personagem que eu gosto. Também tem ligação com os deuses, embora, claramente, é outra pegada completamente. Esse aqui tem um peso ainda maior pela forma como é tratado. É isso. Também siga a gente no Instagram. Pode ser o Instagram do Fortaleza Quântica, mas no Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, vocês encontram o Fortaleza Quântica, o podcast onde, amigos meus, a gente olha sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, são episódios atemporais, então procura lá. São episódios bem legais, vale bastante a pena. A gente se vê no próximo episódio, então, até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.